Vai, aqui sua? Eu vou começar. Prepara. Respira. Solta o ar. Fica só no coletinho. Ótimo. Frega o abdômen. Ótimo. Vai lá. Isso. Bora. Força. Bora. Maravilhoso. Frega o abdômen. E vai. Bora. Ótimo. Muito bem. Vai descansar. E agora você pode só agachar. Tá bom? Só vai agachar. Aqui pra fora. Cuidado pra não prender o joelho pra frente. Senta o bumbum e agacha. Bora. Vai. Bora. Isso. Bora. Ótimo. Prepara. A gente vai agora fazer o esquiva. Ó. Ótimo. 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 Vai. A gente vai só insistir. Vai ficar igual a bola ali embaixo, tá? Ó. Ótimo. Fica só embaixo. Deixa que é embaixo. Ótimo. Bora. Ótimo. Vai lá. Fica igual a bola. Bora lá. Joelho não entra aqui dentro. Joelho fica aqui, ó. Vai lá. Ótimo. Descansa. Agora a gente vai só aqui, ó. Dure ele aqui embaixo. Aí ele já tá cansado. Vai devagar. Tá? Vamos lá. Bora. Ficidade. Vou segurar você todos os dias. Descansa. 5, 4, 3, 2, 1. Tô na caudinha, ó. Bora. Não vai pra pular. Fica só aqui, ó. Ótimo. Continua aí. Vai lá. Bora. Eu tô junto com você. Não desiste, não. Vai. Bora. Bora. Vai. Vai. Ótimo. Descansa. Você vai agora, ó. Agachar e virar. Bora. Vamos lá. Bora. 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 Isso. Não deixa a postura cair, não. Cansou. Ropa lá. Ótimo. Maravilhoso. É o último. E o melhor. Agacha e salto. Vai lá. Bora. Bora. Prende a vitória pra fazer de baixo aqui, ó. Bora. É o melhor. É o melhor. Bora. Pulsa, pulsa, pulsa. Bora. Desiste, não. Bora. Bora. Bate palma pra você. Muito bem. Terminamos a primeira série. Toma água. Descansa. E repete esse treino por mais três vezes. Rayane, quantos minutos? Só vai ser dezesseis minutos de treino. Dá pra fazer. Em dezesseis minutos você não faz nada. Então, volta teu treino. Toma água. Descansa um pouquinho. E faz tudo isso por mais três vezes. Fique com Deus. E até amanhã. Foi por pouco que ele nunca está no chão.